Música Criado em 1996, o Centro de Instrução de Blindados tem a missão de especializar militares no emprego de viaturas blindadas e mecanizadas. Inicialmente sediado no Rio de Janeiro, o SEI Blind funciona desde 2004 aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a capital dos blindados, e é um dos vetores de modernidade do Exército Brasileiro. Entre as diversas missões do SEI Blind está a capacitação de militares para um importante programa estratégico da Força. A nossa missão, no nosso Centro de Instrução de Blindados, o General Walter Pires, é bem complexa. Hoje ele está atuando basicamente em duas vertentes, na especialização e na formação dos nossos operadores e condutores de nossos blindados. Estamos inseridos hoje em um projeto estratégico, que é o Projeto Guarani. Isso causou uma grande demanda, visto que a viatura será empregada em vários rincões do nosso país. Dessa forma, a gente está tentando conduzir a formação do curso para motoristas, operadores, militares, entre oficiais, entre sargentos, das diversas unidades que vão receber essa viatura. Ao longo do ano de instrução, o Centro realiza uma série de cursos e estágios, habilitando o pessoal para operar plataformas blindadas. O Centro hoje tem em torno de 23 cursos anualmente, podendo chegar até 25 cursos entre cursos e estágios, dependendo dos estágios de área desenvolvidos no ano. No ano, nós formamos em torno de 300 a 350 alunos capacitados na área de blindados de todo o Exército Brasileiro. Além dos alunos nacionais, também nós recebemos alunos estrangeiros de diversos países para realizar nossos cursos e estágios. Uma das sessões da divisão de ensino é a de simuladores. Com emprego de alta tecnologia, a sessão apresenta ganhos diretos e indiretos para a instrução. A sessão de simuladores, o maior ganho que nós temos aqui nas atividades do Seiblind é o aumento da proficiência que o militar vai ter em situações reais onde emprego do seu material. São diversos benefícios da simulação, benefícios clássicos e consagrados, como a economia de meios, combustível, munição, reprodução de situações de risco, como o emprego de fogos indiretos, de artilharia, por exemplo, podem ser reproduzidos no nosso sistema de simulação. Então, esses são benefícios secundários. Mas o primordial é que o militar, ele realmente, quando vai empregar o material numa situação real, ele tem uma maior proficiência nessas atividades. A estrutura de ensino do Seiblind chama a atenção de quem passa por lá, sejam brasileiros ou estrangeiros. Parte dos blindados do Brasil aqui é o que nós temos de melhor, tanto em estrutura quanto em capacitação do pessoal. É notável aqui o nível de conhecimento do pessoal, o nível da estrutura, a tecnologia que é utilizada aqui, que é empregada. A estrutura em geral é muito boa, é um lugar, um quartel com muita tecnologia, as instalações são muito boas, tudo feito para que o aluno, o estagiário, passe da melhor maneira e possa se concentrar em questões de instrução. Após realizar cursos e estágios, o aluno deixa o centro como um difusor do conhecimento adquirido. Esses dois meses foram bastante intensivos dentro do curso de Guarani, aprendi bastante coisas, coisas que eu nunca tinha visto, só visualizando em vídeos e várias situações de outros países vendo em vídeo também. E é bastante legal a gente parar e ver que dentro do Brasil nós podemos fazer algo bom. Acho que quando eu voltar para a tropa vai ser totalmente diferente. Ao voltar para o meu AM, eu vou ser um dos difusores do conhecimento que está sendo passado aqui. Vou estar atuando também na parte de manutenção desse IMAN e formando as guarnições que vão operar o Guarani. Seja o motorista, o comandante de carro e o atirador dos módulos de tiro que são acoplados no carro. Dessa forma, o centro de instrução segue cumprindo sua missão. Uma história de sucesso, construída com profissionalismo e dedicação. O centro de instrução no Rio de Janeiro era um embrião ainda. Nós tínhamos no máximo 80 militares no quadro do centro, quando se encontrava no Rio de Janeiro. Ele evoluiu tanto na parte técnica quanto profissional, com andamento dos projetos estratégicos do Exército. Nosso centro de instrução nesse ponto cresceu em torno de 300% a parte pessoal, principalmente em praças. Nós tínhamos no Rio de Janeiro 24 subtenentes sargentos. Hoje, aqui em Santa Maria, nós já temos cerca de 88 subtenentes sargentos. Mais da metade desse efetivo voltado somente para a instrução. Não só os praças, mas também como os oficiais. A gente adquiriu muito conhecimento, mas teve a felicidade de ver muitos militares que ontem eram instruendos e hoje são nossos instrutores e monitores no centro de instrução. Então, isso é uma felicidade muito grande para a gente, que viu o centro começar e hoje nós já vemos ele galgar passos maiores dentro do próprio Exército.